Vamos começar então? Melhor começar, né? Posso começar? O esgoto da comunidade ruim. Mas a obra é para o tratamento do esgoto, qual é o problema de falar? O esgoto da comunidade, não é? Esgoto é uma palavra ruim, parece o cocô da comunidade. Mas não é o cocô da comunidade. Tem uma verba para a produção de um vídeo, um filme. Quanto é a verba que você tem? 10 mil reais. 10 mil reais. Dá para fazer a força. Dá e sobe. Cilene, desliga isso. Você nem viu o que tinha nessa fita, pode estar pagando alguma coisa. Eu sou bem bobagem, velho. Bobaixo é bom de filmar. Se empresta? A câmera, não me interessava. Então você filma. Um filme de ficção, pai, o que que é? É um filme de monstro. O monstro da faça. Já faz ser o rabo do monstro. Não é? Está boa. Ficou uma coisa... O que foi? Calma. Cilene, calma. Mas como é que a pessoa que está vendo o filme vai saber que o vestido foi comprado aqui, a minha loja? Isso já é tão vítima. Foi sua mãe que fez? Não, comprei nada. Só lindezas. Isso aí é uma vida, gente. Isso aqui. Que isso. Que ideia foi ótima. Ideia sua para melhorar a vida de todo mundo. As crianças. E montar o filme? A gente vai montar o filme? Meu Deus. Isso é cinema. Isso não é de verdade, não. Genial. A gente vai ter que refilmar algumas cenas, certo? Adicionar umas outras. E a Cilene? Que mulher é essa? É de agência? Não, ela é de família mesmo. Joaquim, essa é a sua cena. É a cena chave do filme. Posso dar uma estapa nela? Faz como você sentir. Vai fazendo como vier, tá? Eu sou uma estrela. E uma estrela não pode morrer no lixo. Perfeito! Tem muita gente que sai. E tropa gente tem que estar tímido. Eu espero que, depois desse filme, ninguém mais fique na fossa. Eu espero que todos nos vejam muito longe. Obrigado.